Existem programas do governo que incentivam, incentivam, hoje é chamado de casa verde e amarelo. É interessante adquirir esses imóveis próximos de outros mercados? São mais valorizados? É muito interessante isso. Todo o ecossistema desse mercado, ele precisa estar próximo dele. Então, todos os imóveis que estão nessa proximidade, eles tendem a valorizar. Por quê? Toda a área de infraestrutura, todas as pessoas que trabalham nessas regiões, nos shoppings, colégios, comércios, tendem a morar próximo de onde trabalha. Na verdade, todo ser humano hoje, o sonho é morar próximo do trabalho. Então, com isso, essas áreas são sempre valorizadas, são sempre beneficiadas e valorizadas. Já tiveram diversos casos de valorizar mais de 100% esses imóveis. Então, vale muito a pena fazer um investimento olhando dessa forma.